Ele está se aproximando. Ele está se aproximando de mim. Deixa a mente em branco. Fique em paz, Alexandre. Em paz. Estamos aqui com a Bíblia do nosso lado. Ele não pode lhe fazer mal. Eu não vim fazer mal. Não? O que quer com essa mulher, então? Eu já devia ter partido. Eu vi a luz. Ela me mostrou a luz. Mas eu não posso partir agora. Não pode partir? Por quê? Porque ela... Ela... A Cristina? Eu a amei tanto. Por ela eu cometi tantos erros. Por ela eu mergulhei na escuridão. Eu queria que ela visse a luz. Ninguém pode decidir por outra pessoa. Cada alma tem um caminho. Se ela não está pronta, temos que esperar. Mas você não. Você está pronto. Pronto para buscar o seu caminho. Se eu for agora... Ela... Ela tem desejos. Desejos de fazer o mal. O mal? O mal. O mal para aquela moça. A Serena. Só por tentar nos avisar... Já podemos ver que você se transformou. Que deve buscar um novo aprendizado. E nós... Nós estamos aqui... Para cuidar da Serena. Então eu... Eu posso ir. Posso ir. Deve ir. Deve ir, sim. Buscar seu caminho de luz. Essa moça... Essa moça me ajudou tanto. Me ajudou a ver a luz. Eu sinto uma luz. Eu também sinto uma coisa estranha. Sim. Há algo no ar. É uma sensação boa. Agora... Agora eu posso partir. Vai com Deus. Ele está à sua espera. Ele está à sua espera.